oi 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 aqui é a camas bruce e nós voltamos com mais shadow of colossus não vem a oitava né então esse aqui é o sétimo é a cobra em guia elétrica lembra que a câmera tá na minha mão que eu balanço ela pra um lado pra cima pra baixo pra um lado pro outro a câmera tá na minha mão né lembra sempre disso ok o próximo oponente aí ele olha pra cima né tô brincando para de olhar o próximo oponente é galera eu não queria avisar mas esse eu lembro que quando eu jogava no play 2 que é mil vezes mais fácil eu apanhava feio desse aqui e esse já não garanto mais nada meu medo é que eu não consiga mais que o jogo trave agora vamos ver se eu vou dar conta não tem tá falando assim a dor a dor está presa dentro do tem um colosso que está totalmente preso porque ele é perigoso é enjaulado nossa senhora é o gambazão esse gambá é osso ele é osso demais tem que ter uma paciência infinita com ele se eu fiquei com medo de fazer a águia que toda hora cai volta e volta e não sei o que sobe e cai e volta nada sobe e cai imaginei assim pronto a águia vai ser opa oi tudo bem você é mais uma que eu posso voar? muito bem quando eu vi da água eu já fiquei muito triste com a água esse aqui então esse aqui eu vou te falar da vontade de chegar nele e falar assim até o próximo episódio ai ai é um dos mais bonitos não é o mais bonito para chegar é o caminho mais bonito começa por um candle que já é muito legal esse candle aqui para você se perder e falar assim ai meu deus é por aqui ó olha lá não tem luz é por aqui é por aqui é por aqui no playstation nem esse piscadinho não dá no playstation você ainda fica com dúvida se é por ali ó por aqui do lado mas não é por aqui na verdade estamos de frente aqui com a boca da caverna nossa é o mais bonito tá a montanha próxima a montanha próxima ele não garra é isso mesmo opa calma meu filho calma ai muito bem calma ai vamos devagar isso não 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 devagar 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 é devagar assim 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 bem ah pra cá pra cá pra cá bem devagar isso agora pra cá isso muito bem é bonito demais o que eles criaram a ideia que eles criaram né a... 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 vai no float vai no float não 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 isso É muito chique Vamos, né? Cadê o negócio aqui? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Opa, valeu. Valeu a carona. Então tá, galera. Ai, esse aqui é o osso que dói. Pelo amor de Deus. Vai ser chatinho assim lá longe de você, o colosso. Vamos pular de cá. Vamos pular de cá. Quanto faz. Que isso. Vem. Aqui. Isso. Aham. Entrei, meu filho. Ninguém me segura não. Estou dentro do seu habitat. Chegamos. Chegamos. Vamos ver, hein. Sobe as paredes e me mata o tempo todo esse carinha. Ai, ele é osso demais. Pelo amor de Deus. Tomara que seja rápido, pelo menos, a ideia aqui. Então tá, eu tenho que descer trocentos andares aqui. Eu vou do jeito mais rápido, que é aqui. É uma manhã. Ih, errei, errei, errei. Volta aqui. Volta aqui. De jeito mais rápido não é aqui. Aqui não tem um buracão. Qualquer outro aqui. Vamos escolher esse aqui, ó. Aqui. Não. Não, não, não. Pera aí. Aqui. Isso, muito bem. Garra, garra, garra. Garra. Mais uma. Garra. Quase aqui aqui. Tá bom. Quatro andares é bem melhor. Tá ali, né? Tá ali. Eu tô no último andar? Tô no último andar. Próximo já é. Não, tem mais uma andar pra baixo. Vamos aqui. Isso. Passa aqui pra dentro. Ele vai subir loucamente. Doido pra ver, tá ligado? Tá aqui já, já tá aqui. Tá aqui. Subiu. Aí. Não, 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 não. Mira. Nossa, galera. Que tiro. Bora, bora, bora. Pera, 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 pera. Isso. Uma. Duas. Foi. Rola, 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 rola. Isso. Isso. Espada. 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 Me acelera. Eu tenho poucos segundos. Décimo essa, menina. E wario. Não. Isso. Essa foi linda. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Quase. Quase que eu morri. Porque ele vira aqui. Ele já tá em pé. Ele já virou, já esmagou quem tivesse ali embaixo E já vai estar com raio em mim Beleza Lindo, pra quem não estava com medo desse congosto Tá lindo Lindo Vamos ver Perfeito, perfeito, perfeito Vai, cospe aí, cospe aí Cospe aí, mais um vai, mais um vai Mais um vai, mais um vai Perfeito Espada Rola aqui, rola, rola, vai Machuca, 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 tudo bem Isso Nossa, tu vem demais na fita, meu irmão Tu vem demais na fita, ó Agora mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Bem forte Não, mas um, mais 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 um Eu posso gravar o jogo mesmo. Vai, 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 vai. Resuma, desço, puxar a arma, olhando, ppc, 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 ppc. Ele não pode me ver também. Ele anda. Resumindo. Aí. Puta merda. Sai daí, meu filho. Por acaso, você não tem ou não? Não, né? Me viu, né? Esse que é o problema. O que? Tomei, 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 tomei. Não tomei, não tomei. Ele vai vir aqui, guarda, viu? Tá vendo? Tá vendo? Sai, meu filho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Viu? Viu, né? Se eu ver o olho dele, me viu. Gostoso. Aí, tava procurando ali. Como foi? Aplausos Seu Senhor! Teu medo! Glória! Eu acredito! Seu muito bom! Uma esposa... Eu ouvi ele dar um... Chodendo bolso! Eu ouvi ele dar um... Uma alieninha! Eu ouvi um tempo! Um jato dele! Ele manda um raio de... Um raio laser junto com um pó! E o pó é venenoso! Não pode respirar! Tem que sair correndo! Não! Uma boa matéria Uma filé Tranquilo Então tá galera Agora então, até o próximo episódio de Shadow of Ufa, muito bem Até o próximo episódio de Shadow of Colossus Com Calmas Bruce Falou, até mais, see you later Bye E tchau tchau